A CIDADE NO BRASIL Não, quer dizer, eu já contei que a Ângela voltou. Mas não contou porque que ela foi embora? Não. Já devia ter contado. É, eu não tive oportunidade. Escuta, dona Judite, eu quero que a senhora saiba que... nada mudou entre mim e a Ângela. Será? É lógico. Oi. Oi. Tô pronto. Vamos? Vamos. A gente vai dar uma volta. Vamos ao Rio. Bom, até logo, dona Judite. Até logo. Um abraço. Obrigada. Tchau, mãezinha. Tchau, minha filha. Vai com Deus, viu? Até logo. Aproveitem bastante. Tchau. Seu amor, eu posso ir com o senhor? Não pode não. Você vai fazer a lição que depois você tem que ir para a escola. Faz um lanche para ele aí. É, vou dar um pedaço de pão bem velho para você, viu, Zezinho? Pão velho você come, tá bom? Faz um lanche legal. Um lanche com uma barra, um pouco de queijo também. Quem te viu, quem te vê, hein? Mas como o Anselmo está demorando, santo Deus, eu não vou ficar esperando quando ele chegar. Eu vou passar um carão nele, ele vai ver só. Não, não, ele não é chafé do senhor, né? Marocou comigo aqui, tem que ser pontual. Não vou ficar aqui em pé esperando por ele a vida inteira. Mas, senhor dono, pois o homem vai dar carona para o senhor e ao invés de agradecer, o senhor fica dando bronca. Não gosto, eu gosto de gente pontual, marcou, tem que estar no horário. Tudo por causa do carro velho. Eu já falei para o senhor comprar um carro novo. Mas que mania, mas você não tem nada que falar, ultimamente você anda se metendo demais na minha vida. O que você tem com isso? Olha, não vou comprar carro, coisa nenhuma com essa caristia. Como é que vai comprar carro novo? Meu carro vai voltar da oficina, vai voltar. Joia, joia, vai durar. Olha lá, olha lá. Olha lá o senhor Anselmo. Manda esse menino aí fazer a lição. Anselmo? Então, vamos lá, você faz a lição, eu vou fazer o teu lanche. Pô, Anselmo, francamente, Anselmo, não se faz, Anselmo, estou te esperando aí há mais de meia hora. Você não me disse que estava com pressa, né? Não, mas é claro que estou com pressa, meu carro não ficou pronto. Tá bom. Pode tocar. Para onde que a gente vai? Deixa que no caminho eu diga onde é que a gente vai. Toca aí e vamos embora. Ele pediu carona para o senhor Anselmo e foi visitar a Mariana. E o senhor Anselmo levou? Ele não disse para onde ia. Ele disse que quer ver se ela já ficou boa. Para, para, para aqui, Anselmo. Para aqui, ó. O que foi? Não é que eu ia na casa da Marianinha, mas ela está ali, ó. O que é que você quer com ela? Ah, espera aqui, depois eu volto. Ah, ah. Marianinha, bom dia. Assustei você? Puxa, queria saber como é que você vai de saúde. Eu estou muito bem, senhor Anselmo. É, estou notando. Você está realmente muito bem disposta. É, eu estou ótima. Digo em todos os sentidos. Bom dia, minha filha. Oi, pai. Tudo bem? Tudo bem. Eu estava dizendo para o senhor Anselmo que eu estou gozando de saúde perfeita. Eu digo saúde mental e física. Isso, eu vou gostar de mexer.